Um Segredo Poema de Morte e Glosas Com Morte de Joaquim Sustelo E Glosas de Sida Vasconcelos Morte Na Praia Deserta Às Vezes Caminho Vou À Descoberta Que O Local Liberta De Ti Um Carinho Glosas A Noite Estrelada O Amor Desperta Naquela Jornada Na Praia Deserta E Sinto O Ar Fresco Suave E Marinho No Local Pitoresco Às Vezes Caminho E A Noite Tranquila Parece Que Acerta Nem Sequer Cochila Vou À Descoberta De Novos Sabores Que O Dia Encoberta E O Odor Das Flores Que O Local Liberta Nesse Caminhar Acho Acho Que Adivinho Que Vou Conquistar Estar De Ti Um Carinho Poema Poema Dito Na Voz De Joaquim Sustelo Poema Dito Na Voz De Joaquim Sustelo Poema Dito Na Voz De Joaquim Sustelo